Olá gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel e vou ensinar a fazer essa roupa de boneca, tá? Essa roupa, que são vários em um não, ok? Vários em um, tá? Assim que pega teus botões, teus corzinhas, teus filhos, da cor que tu quiser, a tua boneca, não esquece nunca dela, tá? Pega teu chimarrão, teu cafezinho, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Vamos usar a Clea 5, agulha 1,5 agora, até que são 9,6,7, 1,996,7, látex, ok? E vamos fazer 25 correntinhas. 25 correntinhas. Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui no quarto, tá? Fazer uma laçada, dá uma laçada, uma volta no gantijo e é no quarto ponto. E vamos fazer solo varetas, una a una. Só ponto alto de um em um até o final, tá? Uma laçada, né? É o ponto normal, ok? Só pontos altos. E deu 24 pontos, a gente fez 25, né? Dobramos aqui, viramos no quarto. Esse aqui já formou o primeiro ponto. E aqui, eu usei aquele primeiro, tá? Lembram, né? Que a gente faz assim e eu não conto esse nunca, tá? Conto a partir desse, né? Que eu falo um, dois, ok? Mas eu usei ele no final, tá? Então, deram 24 pontos. Vamos subir três, mas bem apertadinho, tá? Um, dois, três, que vai formar o primeiro ponto. Virando. Sempre colocando aqui, tá? Pra ficar retinho, a gente sempre coloca aqui. Mas como eu vou aumentar um pouquinho, eu vou colocar dois juntos aqui. Ok? Ó, lembrando que esse aqui sempre tem que ter aqui. Então, eles não, vamos dizer que não são os dois pontos juntos. Eles não estão contando como dois pontos juntos, tá? Esse aqui, sim. Agora, fazer de um em um, né? Uno a uno. Vareta a vareta. De uma a uma. E, en el final, si, vamos poner dos juntos, ok? Aqui, dos juntos. E vamos trabalhar. E aqui, dois juntos. Dois e dois. Sobe três. Um, dois, três. Como esse é sempre junto, vamos colocar dois juntos aqui novamente, tá? Um, dois. Ok? Sempre no começo, porque esse aqui já é normal colocar aqui, tá? Então, vamos fazer de um em um novamente. De uma a uma. Vareta solita. Ó, deu uma a uma. E no final, duas novamente, igual aqui, tá? E aqui, dois novamente. Dois juntos. Ó, de um em um. E aqui no final, dois. Subindo três. Um, dois, três. Que já forma o primeiro ponto. Vira. Aqui juntinho. E aqui, dois novamente. Um, dois. E depois, de um em um. De um a um. Dois juntos aqui. Porque esse é normal. E dois aqui, tá? Dois juntos. E no final. E aqui, um só. Um sozinho. Dois juntos. Sobe três. É como eu falo sempre. Se tu costuma virar pra cá, vira pra cá. Se tu costuma virar pra cá, vira pra cá. Ok? Mas sempre pro mesmo lado. Eu faço assim. Aqui os dois juntos. E essa carreira. Dois juntos aqui. Essa carreira aqui foi a quarta, né? Um, dois, três, quatro. Aqui já tem 31 pontos. Tá? Nessa carreira. 31. 31 avaletas. E agora, vai aumentar também, né? Um pouquinho. Tá? Mais dois no caso. Ok? E vamos fazer até aqui, dois novamente no final. Tá? E aqui de uno a uno. De um em um. E aqui já tem 35 pontos nessa carreira. Tá? Ó como tá ficando. Ok? Vamos subir três. Novamente. Esse aqui, como eu digo, é normal. Então, vamos colocar dois aqui. E na outra ponta também. Tá? A gente tá aumentando um pouco aqui. Cada um a gente faz de um jeito, né? E esse aqui, eu tô fazendo assim. Pra mudar um pouquinho, né? Ó. E tu, curte, tá? Te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Tá? Sempre lembrando que tem vídeo novo todos os domingos. E também, se tu quiser ver mais roupa de boneca, acessórios, é só clicar no link na descrição. E olhar no canal, né? Como eu digo, tem de tudo um pouco. Tem muitas boinas. Tá chegando o inverno, né, gente? Vamos crochetar boinas. Tem boina de linha, boina de lã. Pra quem tem alergia, no caso, né? A lã. Tu faz uma boina com linha. Tá? Eu fiz uma boina com o Anny ali. Ficou bem tri, ok? E tem casaquinho pra bebê, roupinha pra pet, pro teu cachorrinho, né? Pro teu gatinho, pro coelhinho. Pra quem tu quiser, tá? Só tu adaptar. No teu mascote, ok? Roupita para cachorrito, de perro, de gato, de conejito. E se quer ver mais roupa de muñeca, é só clicar no link na descrição, ou mirar no canal, que hay de todo um pouco para vocês, ok? E assim vamos. Aqui outra vez, dois juntos, ok? E aqui de uma a uma vareta, tá? Vamos fechar, vamos cerrar. Aqui com ponto baixíssimo, tá? Con o ponto deslizante, ó. Esse ponto é só puxar o fio pra cá, ok? Não tem nada demais. Sobe três. Coloca os dois juntos sempre. Lembrando que esse ponto, esses três que a gente subiu, eles não são daqui, tá? Não são daqui. Eles são daqui do meio, vamos dizer assim. Tá joia? Então, aqui eu vou colocar mais um. Tá? Porque no caso, esse ponto, como eu falei, olhem como ele sai do outro ponto, olha. Tá? Ele tá saindo daqui, ok? Vamos fazer só a revolta agora. De um em um. De um no a um no. Aqui, eu vou colocar outro ponto aqui, ó. Junto com esse aqui, no caso, tá? Junto com esse, seria, ok? Fechando, cerrando. Igual. E agora, três pontos. E agora, vamos fazer só em volta. Tá? Solo, en vuelta, nomás. Esse aqui sempre é junto. Porque se não fizer junto, tá? Se fizer ele separado, ó. Ele vai ficar um aberto. Vai ficar feio, né? Ó. Então, esse aqui é sempre junto. Tá? E não tem mais dois juntos. Ou seja, esse é junto, porque esse é daqui e esse é daqui. Ok? Vamos trabalhar só em volta algumas carreiras agora. Tá? Só em volta. Fazer umas carreiras aqui, tá bom? Sem mudanças, sem aumento. Agora, essa carreira aqui, a partir dessa aqui, vamos fazer com 38 pontos. Que dê certinho 38 pontos em cada volta, tá? Aí, todas vão ser com 38 pontos a partir de agora, tá bom? Ó, depois que fechamos, né? 38 pontos. 38 pontos em todas as voltas. Agora. Ok? Trabajando, muchachas. Agora, 38 nomás, ok? Então, aqui fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis voltas. Seis para já e para cá. E cerrei. Tá? E não te esquece de estar com a tua boneca sempre perto, tá bom? Isso aí é muito importante. Outra coisa. O ponto aqui, às vezes, ele vai caminhando. Olha. Vocês estão vendo? Que ele veio um pouquinho pra cá? Tá? Isso aqui, a gente tem que corrigir. Né? A cada uma ou duas carreiras, tu pega com ponto baixíssimo e vem cá no outro, ó. Tá? E de vez em quando, se tu fizer um trabalho grande em volta, com certeza, tu começa aqui e vai terminar aqui. Porque o ponto caminha. Porque o ponto caminha. Não sei, é mágico. Ele caminha. Então, tu sempre faz isso aqui. Tá? Coloca um ponto baixíssimo, aí sobe normal. Tá? Subindo com três aqui, apertadinho. Esse é sempre junto, como eu falo. E só fazer em volta. Tá? De um em um. De um em um. Então, coloca um ponto, pone um ponto deslizante para cá. A cada uma ou duas voltas, para que o trabalho não quede andando, ok? E só isso. Trabajando. Ó, depois que eu fechei, fiz essa com 37, né? E uma, duas, três, quatro, cinco com 38 pontos. 38 varetas. Cinco voltas com 38, ó. Agora, uma cadenita, uma correntinha. E vamos fazer pontos baixos. Tá? Só pontos baixos, ponto a ponto, em toda a volta. De um em um, ok? De um no a um, no ponto bajito, ó. Terminando a carreira com pontos baixos. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ok? E agora, uma correntinha. E um ponto baixíssimo. Uma cadenita. E um ponto deslizante. Uma cadenita. E um no deslizante. Toda a volta, ok? Toda a volta, assim. Uma correntinha. E um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E assim, até o final da volta, ok? Aqui, chegando no final. Fazer mais um aqui. Puxar por trás, ó. Coloca a agulha. Essa parte, puxa o fiozinho. Eu gosto de dar duas correntinhas, tá? Pra cortar. Aí, com a agulha mais fininha, que eu gosto de pegar uma bem fininha, puxar pra dentro. Ok? E não esquecendo sempre, tá com a tua boneca por perto. Ok? Agora, vamos subir. Pra fazer a parte de cima. Pegar o fiozinho da mesma cor. E aqui, em vez de subir três, vamos subir dois. Tá? Pra cá, a gente subiu três, né? Nessa parte. Vamos subir dois. E colocar aqui, como eu digo sempre, juntinho. E aqui, no próximo, vamos colocar dois juntos também, tá? Ó, dois. Aqui, a gente vai ter que aumentar um pouquinho, né? Tá? Aqui, vamos fazer de um em um. De uno a uno. Dois juntos aqui, onde pensamos. E no final, novamente, tá? Ok? Dois juntos no final. E aqui. Sobe dois. Vira. E a mesma coisa. Colocar aqui. E dois aqui. Ó, dois juntos aqui. E agora, de um em um. Só seguir o ponto, tá? E tu me diz se tu tá gostando. Deixa teu recado, né? Teu comentário pra mim. Tá, jóia? Eu fico muito feliz e contente, né? De ver vocês aí interagindo sempre. Tu que aparece sempre. Bem, continua, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo ali o teu nome, né? O teu comentário. E tu que nunca veio. Tu que é a primeira vez que tá me vendo, né? Muito obrigada também. Por tu tá aqui comigo. E... Quero te ver sempre aqui, tá? Tomando um cafezinho comigo, um chimarrão. E deixa teu comentário, né? Fala pra mim o que que tu tá achando. E... E também, ó. Esses vestidos aqui, essas aqui mais... Assim... Colorido, vamos dizer, né? Tu pode usar sobrinhas de fios. Tu tem aí bastante sobra, né? E tu vai me dizer, Raquel, o que que eu faço com isso? Né? Às vezes, não tem uma ideia. Então, vamos fazer roupinha pras bonecas das gurias, tá? Fazer vestido, chapéu. Tudo acessórios, né? Tu pode fazer muita coisa mesmo. Tu pode fazer muita coisa. E começar a vender, né? Vende pras amigas das tuas filhas, né? Oferece pras mães delas. Ó, vamos colocar dois aqui também. E tu vai ver o tanto de trabalho que tu vai ter, né? O tanto de encomendas que tu vai ter pra fazer as roupas de bonecas, ok? E é tão bom. Eu amo isso, tá? Vamos subir dois. Continuar com dois aqui. E... E vamos fazer mais dois. Tá? Ó, dois juntos aqui e dois aqui. Esse já é normal, né? E aqui, vamos fazer dois juntos e dois juntos. Tá? Igual aqui, ok? Depois, só um. De um em um. De um no a um. E dois e dois. É nele final, tá? Doze vezes de dois. Que é aqui, de um em um. Cada pontinho, um ponto. Aqui, dois. E dois. E um. Agora, uma correntinha. E vamos começar a descer, tá? Aqui pras costas. Para lá, espalda. Ok? Só pontos baixos, tá? Vou colocar um aqui e deixar um pouquinho frouxo. Outro aqui na base. E soltar um pouquinho, tá? Porque aqui o ponto tá deitado. Aqui tá em pé, aqui tá deitado, né? Tá de pé, está acostadito aqui. Ele pontuou, ó. Assim que vamos colocar um pontinho aqui. Pode até ser aqui no meio, tá? E um aqui. De um em um. Ó. 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 Se tu tiver dificuldade de colocar aqui. Coloca aqui, ó. Não importa aqui ou no meio, tá? Aqui ou no meio tu coloca. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho apertadinho. E aqui, ó. Na segunda carreira, antes de fechar, eu vou fazer cinco correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco cadenitas. Ok? E vou colocar aqui, que é pra colocar um botão, tá? Nessa parte. E vou seguir normal, fazendo a volta agora, em todas as costas, ok? Vou aqui, colocar aqui. Vou colocar aqui no meio também. Outro aqui na base. Aqui eu tô fazendo a volta embaixo, tá? Ela é espada. Estou e acendo a lavoura, tá? Abarro. Ó. E fazer tudo aqui, tá? Chegando aqui nessa parte de cima, ó. Vou subir um, dois. E fazer juntinho aqui. E vamos fazer outro juntinho aqui, tá? Aqui é só esse. Só esse aqui, que no caso, tá sendo um a mais, ok? E depois no final também. E agora, de um em um. De um no a um. Já estamos quase terminando aqui essa parte do vestido. Ó. Um, 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 um. E aqui, dois. Eu coloquei dois pontos aqui no final, tá? E aqui, essa carreira aqui de cima, ela tem um total de trinta e seis pontos. Tá? Essa aqui. Agora, um, um, uma correntinha, uma cadenita. E vamos fazer só pontos baixos. Agora, essa parte aqui de um em um, tá? De um no a um. Ponto. Punto. Um. Acordando aqui, aí, трinta e seis varetas. E nessa última parte aqui com varetas, ok? E agora, só o ponto barrito, só pontos baixos, toda essa carreira até aqui. Chegamos no final, vira, essa carreira é só de pontos baixos. Agora, sobe uma. E vamos fazer agora igual aqui, tá? Uma cadenita e um ponto deslissante. Uma correntinha. Tá? Até o final, não tem perdida. Não tem mudança, só isso aqui, agora. Ok? Terminando aqui, quando ele juntou deslissante. Agora, aqui nós fizemos uma pra um botão, né? Vamos fazer mais uma aqui em cima. Cinco correntinhas. Uma, duas, né? Que eu já tinha puxado uma. Então, vamos começar, tá? Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos puxar aqui com um ponto baixíssimo e duas correntinhas e cortar. Que aqui é pra outro botão, tá? Um botão, dois botões. Aqui. E com uma agulha de costura, pregar os botões. E vocês viram que esse vestido é muito fácil, né? Muito mesmo. E esse aqui vocês fazem com sobrinhas de fios, tá bom? E vamos fazer agora esse boleirinho, tá? Boleirinho, casaquinho, um saquito. Vamos fazer agora 25 correntinhas com esse bordô, que é o mesmo, a mesma Cléa, tá? Que é o mesmo fio Cléa 5, ok? 25 correntinhas. E contando aqui, novamente, um, dois, três, quatro. Ó, nesse aqui. Fazer um ponto. E outro aqui. Ó, ficaram três pontos. Um, dois, três. Que esse aqui já forma o primeiro ponto. Aqui no quarto ponto, vamos fazer um leque, um abanico de dois pontos, duas cadenitas e dois pontos. É o quarto ponto. No quarto ponto, um leque com dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Agora, vamos fazer no próximo ponto. Fazer um, um do lado do outro, dois, três. No próximo, outro leque, outro abanico. De dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Agora, vamos fazer seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois dos seis, o próximo é outro leque. Depois do sexto ponto, da sexta vareta, é outro abanico normal, com dois pontos, duas cadenitas e dois pontos. Dois varetas. Agora, três pontos sozinhos. Agora, três pontos solitos, ok? Um. Dois. Dois. Três. Outro abanico, outro leque. Normal. E mais três pontos, ok? Um. Dois. Três, três, ok? Sobrou esses aqui, né? Sobrou um ponto, no caso. Depois, a gente corta, tá? E esse aqui é aquele que a gente começa. Então, vamos lá. Começamos aqui com três pontos. Três varetas. Um abanico, um leque. Mais três pontos. Outro leque. Mais seis pontos. Seis. Outro leque. Mais três. Mais um abanico. E mais três. Ok? E ficou assim. Agora, vamos subir três. Um. Dois. Três. Bem apertadinho, tá? Bem apertadito. Vamos aqui no primeiro. Sempre no primeiro, se a gente quer o trabalho reto, né? Pra ficar retinho. Aqui. Aqui. E aqui. Ficaram cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nesse aqui, não vamos colocar, tá? Vamos direto ao meio. Fazer outro leque. Outro abanico. Aqui no meio. Em cima do abanico, outro abanico. Em cima do leque, outro leque. Ok? Agora sim, vamos utilizar esse ponto. Fazer aqui onde fizemos três no meio, ficou mais dois do leque, né? E aqui também, vamos utilizar esse. Um, dois, quatro, seis, sete. Ficaram agora. Fora os leques, tá? Fora os dois do abanico, ó. Sete, oito, nove. E mais os dois daqui, vão ficar onze, né? Ó. Um, dois. Que é o leque, tá? Duas correntinhas. Agora, os dois vêm pra outro lado. Aqui também vamos utilizar esse. É só aqui no, nessa, na vinda, que a gente não usa esse, tá? Aqui é normal. Ponto a ponto. Então, a gente vai trabalhar assim, lembrando que só ali no começo, que não tem... Só no começo, que a gente não utiliza aquele pontinho bem da beiradinha do leque, tá? Bem na origita. Na origita aqui do abanico, não se usa aqui. Aqui não mais, tá? Depois, sim, se utiliza. Abanico. Aqui sim. 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 e aqui tem que contar né aqui deu 11 ó dois com os dois dois abanico 4 6 8 10 11 11 pontos aqui aqui tem que dar 11 pontos vão contar 2 4 6 8 10 11 a essa parte tem que dar igualzinha essa as cadernetas dois pontos aqui os cadernetas dois pontos agora vamos sim utilizar esse tá a hora sim e assim mesmo vai ficar um ponto a menos que lá a outra ponta porém ele já vai aumentar tá ó aqui é só um então aqui ficaram 4 ó 4 aqui ficaram 5 ok porque a gente coloca os dois juntos aqui mas agora vamos virar e sim colocar subir 3 e colocar dois juntos tá lembrando que aqui nesse comecinho a gente não utiliza o pontinho ali do do leque do do abanico ó aqui a única vez que a gente não usa esse ponto que não usamos é só na ida tá notem que já tem 6 aqui ó 2 4 6 tá não utiliza esse na vinda os outros todos a gente vai usar então aqui não utilizamos esse e vamos direto ó direto ao leque tá ó ficou sem fazer ok e de agora em diante vamos utilizar todos tá então vamos trabalhar assim toda a carreira sempre contando aqui e aqui tem que dar igual ok trabalhando notem que agora já já tá igual né ó já tem 6 aqui e 6 aqui ok aqui tem 15 contando com os dois do leque contando com os dois ela abanico aí 15 e aqui aí 15 ok aí que dará 5 vamos subir 3 sempre os 3 sempre bem apertadinho 1 2 3 bem apertadito e vamos voltar a mesma coisa tá igual toda a carreira menos esse esse não faz esse aqui só ok e os outros todos todos sim tá você utiliza para fazer o para fazer o nosso bolerinho casaquinho né bolerinho um saquito um bolerito vai lá muchacha e não se esqueçam a boneca de vocês sempre por perto ó aqui eu não vou usar só esse tá tá vendo ponto ali tá ele não vão passar de reto pro meio e os outros sim e agora cada um pontinho é utilizado ali tá o abanico e agora sim ó e todo igual ok terminei aqui essa carreira essa volta aqui deu 19 pontos 19 aqui 19 também ok ó como tá ficando aí vamos subir 3 1 2 3 sempre bem apertadinho vira e vamos fazer até o meio e uma carreira ela fica o mesmo tanto que aqui a outra vai ficar uma menos depois fica novamente igual tá chega chegando aqui ó aqui essa parte vamos pegar daqui pra cá da frente pra trás delante e para a espada assim colocar aqui em cima ó é abanico com abanico ok e aqui a gente faz um ponto em cima com os dois ó deixa bem apertadinho e continua e continua normal quando chegar na outra ponta ó quando chegar aqui a gente tem que pegar da frente de delante e para trás outra vez ok e continuar tá igual ó ó aqui vem no abanico da frente pra trás igual aqui e normal terminar ó ó e ó ó ó ó Agora, fazer uma correntinha e pontos baixos, tá? Toda a volta, ponto baquito. Um no meio e um na base, em toda a volta. E aqui, cortar um pedacinho e puxar o pontinho pra dentro, ok? E aqui, depois a gente puxa melhor. E aqui, em toda a volta, pontos baixos. Só pontinho baixo, ok? Toda a volta. E aqui, toda a volta com pontos baixos. Toda a agulha tá. Chegamos aqui. Agora, uma correntinha e um ponto baixíssimo. A mesma coisa que nós fizemos no vestido, tá? Toda a volta. Uma correntinha. E um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Então, uma cadenita, um ponto desliçante. Uma cadenita, um ponto desliçante, toda a volta. Aqui na frente, ele tá descendo, começamos aqui, estamos voltando. Vamos fazer cinco correntinhas, que é pra colocar um botão, tá bom? Então, uma, duas, três, quatro, cinco cadenitas. Para um botoncito. Vamos puxar com um ponto desliçante, ok? Ó. E agora, seguindo, tá? A mesma coisa. Uma cadenita, um ponto desliçante. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Terminando aqui. E aqui, nós vamos colocar um botãozinho. Tá? Um botãozinho. Ok? E aqui, pro botão. Aqui tá com o botãozinho já. Tá? Agora, vamos fazer aqui nas mangas, que dê 20 pontos, tá? 20. 20 pontos em la manga, ok? Solo, paredes. Ponto alto. E tem que dar 20, tá bom? Então, 20 em cada manga. Aqui, 20 e aqui, 20 também, tá? E depois, depois que fizer 20 aqui, 20 aqui, vamos fazer a mesma beiradinha, tá? Isso aqui na manga, ok? 20 pontos, fechando com o ponto desliçante, cerrando. Ó, 20. Fazer outra, volta com 20. E agora, igual aqui. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma cadenita, um ponto desliçante. Uma cadenita. E assim, toda la vuelta. E as duas mangas. As duas mangas, ok? Vamos colar uma... Como vocês sabem, a cola e eu, né? Não nos tratamos muito bem, mas... Colar aqui. E agora, vamos fazer a nossa saia. Aberta atrás, ok? Então, vamos começar com 38 correntinhas. 38 correntinhas. Agora, no começo aqui, vamos contar nove. Aqui, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Aí, vamos virar aqui na novena. A nona, né? E na novena. Vou colocar aqui por dentro, ó, pra ficar mais firme. Tá? Mas aqui não tem problema também, porque depois nós vamos fazer o ponto baixo por cima, né? Mas vamos colocar aqui, ó, por dentro. Vamos fazer agora dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos colocar aqui na primeira, ok? E fechar com ponto baixo. Mais dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E no próximo, do ladinho. E vamos fazer assim, de dez em dez correntinhas. De dez em dez cadenitas em cada ponto. Em cada ponto, ok? Cada ponto, dez cadenitas. Dez cadenitas hasta hacer todo. E mais, uma más aqui. Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, na próxima, ok? Do ladinho. Então, em cada uma, vamos fazer dez. Tem que dar número ímpar agora, ok? Aqui, por exemplo, tem uma, duas, três, quatro. Aqui tem números pares. Tem que dar no final que fique ímpares, ok? Aqui, de uma em uma. Tá? Vamos trabalhar assim. Chegamos no final. Ó, aqui eu apertei bem, coloquei aqui, deu vinte e sete correntinhas, tá? Vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete, ok? Então, tem que dar ímpares, lembram, né? Então, agora, vamos subir aqui, voltando. Vamos subir um pedaço, um pouquinho da correntinha da primeira. Subir um pouquinho da primeira cadenita com pontos delissantes. Com ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer cinco. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas. Duas boilhas de desenho de gantijô. E fazer dois pontos aqui, ok? No primeiro. E como é aberto, agora, a gente tem que ter números ímpares. Não esqueçam, tá? Fazer assim. Ó, vamos fazer com quatro. Um leque, um abanico com quatro pontos. Duas correntinhas. E quatro pontos. E por isso que tem que ser ímpar, tá? Ó. Porque ele tá começando com esse aqui, ele tem que terminar com dois. Na outra ponta. Aqui, dois. E vamos fazer todo assim, ok? Todo assim. Vai terminar com dois aqui na outra ponta. E sempre com quatro. Ele abanico. Com quatro varetas. Doble. Doble. Quatro varetas. Quatro varetas doble. Dois cadenitas. E quatro varetas. E só assim, tá, gente? Não tem nada de mudança. Até a outra ponta. Até a outra ponta. Onde ele trabalhou. A outra origem. Ok? E todo assim. Até aqui. Chegamos na outra ponta. Ó. Todo. Terminamos com dois, né? Começamos com dois aqui. E terminamos com dois. Agora, vamos subir cinco. Subir cinco, dois, né? Que já tinha um, três, quatro, cinco. E como esse aqui, esses aqui vão virar relevo, tá? Então, esse primeiro sobe assim, normal. E o segundo ali já é relevo. Vai por trás ali. E puxa. Ok? Mais uma vez. Ó. Duas laçadas. Duas varetas no elegantijo. Esse ponto do lado. Ele ponta. Viene para cá. E vou vir para lá. Essa carreira. Porque a outra carreira vai ser diferente, né? Aqui, quatro. Normal. Quatro varetas. Quatro varetas doble. Duas cadernitas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E quatro pontos. Ok? Agora, aqui, esses dois do meio, as duas varetas vão virar relevo. Pega um. Pega um. A mesma coisa. Duas laçadas. E vem. Ó. E pega o outro. E todo o trabalho vai ser assim, tá, gente? Não tem diferença, tá? O lado direito vai ser esse aqui, tá? O direito, ó. Por isso, os relevos por aqui. Então, essa carreira, a carreira do avesso, a gente coloca os relevos por lá. A do direito, os relevos vão ser por aqui. Ok? E toda a carreira assim. Sem mudanças. Quatro pontos altos duplos. Ou seja, com duas laçadas. Duas correntinhas, duas cadernitas e quatro varetas dobles, ok? E como nós estamos do lado avesso, estamos ao revés. Estamos aqui e esse é por aqui. E aqui é o direito. Ok? A volta, nós vamos pegar pela frente, né? Tá? E vamos trabalhar assim agora, pra lá e pra cá, tá? Só assim. Aqui... Aqui, estamos na quinta carreira. Né? Ó, aqui eu tô fazendo pela frente os relevos. Tá? Aqui, eu fiz uma, fiz a primeira de, só de correntinhas. Depois, uma, duas, três, quatro, cinco. De leque, cinco voltas com abanico. E normal. Abanicos de quatro pontos, de quatro varetas dobles. E... Dois cadernitas e quatro pontos, ok? E é bem, bem fácil esse aqui. É bem, é bem rápido até. Ó, aqui, esse aqui vai ser com um relevo, um releve, por delante. E esse aqui é normal, tá? Porque é o último. E ó como ficou. Aqui, o avesso, a revés, aqui o direito. Agora, nós vamos subir quatro pontos, tá? Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Colocar aqui na próxima. Colocar com ponto baixíssimo mesmo. Uma, duas, três, quatro. Novamente, na próxima, com ponto baixíssimo. Todas assim. Um, dois, três, quatro. E no próximo. E agora, aqui, já estamos na correntinha, né? Colocar três aqui em cima. Tá bom? E vamos vir aqui, ó. Aqui que já vai ser a cintura, né? Na cintura de la falda. Então, vamos vir aqui. Colocar com ponto baixo. Ó. Só ponto baixo. Em cada um, um ponto. Aqui na cintura. Aqui na cintura. Então, entre cada corrente, tá? Entre cada corrente que a gente fez. No meio, no caso, aqui tá no meio, né? Tá? Mas não tem problema, ó. É aqui, ó. Entre uma e outra, ok? Um ponto. Um ponto baixo. Trabalhar todo assim. Até aqui. Cheguei aqui no cantinho da cintura, né? Na pontinha. Em pontos baixos. Vamos fazer um, dois, três. Fazer quatro desse lado aqui. E um, dois, três, quatro. Então, vamos descer aqui na frente. Ó, aqui, como já vamos terminar, vamos fazer, vamos fazer um ponto. Pronto, fazemos uma coisa que fizemos no vestido e no casaquinho, tá? Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma cadenita, um ponto deslizante, uma cadenita, um no deslizante, e aqui vamos fazer dois no meio, dois no meio, e seguimos com um. Só uma correntinha, e um pontinho, uma correntinha, é fácil, né? Isso aqui é só pra fazer o acabamento. Igual nós já fizemos antes, ok? Assim que não tem perdida, tá? Só isso, e vamos trabalhar. Chegamos no final aqui, ó. Agora, fazer a volta aqui, vamos continuar fazendo uma correntinha, e vamos fazer, pular um, tá? E uma correntinha, e pula um. Saltando o nó. Ou como tu achar melhor, tá bom? Às vezes tu quer, tu acha que fica mais bonitinho, direto, de um em um, pode fazer. Tá? Vamos fazer assim, pulando um. Saltando o nó, e acendo nele o outro. Uma correntinha, e um pontinho. Sempre assim, aqui não tem... Não tem mudança. Vai dar de câmbios aqui. Tão, chegando aqui em cima. E agora aqui, a mesma coisa, tá? Em cada pontinho, a diferença é essa, tá? Ó, em cada um, ok? Aqui. Em cada pontinho, um pontinho, tá? Uma cadenita. Um com dor deslissante, pero em cada um, ó. Já que aqui estamos em la cintura, ok? Vamos acertar tudo assim. Chegando aqui. Vamos só fazer cinco correntinhas. Cinco. Vou colocar no de dentro aqui, pra ficar mais firme, tá? Só pra colocar um botão aqui do outro lado. Um botãocito. Ok? E vamos seguir descendo igual fizemos no outro. Deixando um sem fazer. Ou seja, saltando um no... E fazendo no outro, tá? Uma cadenita, saltando um no, e é no outro. Uma cadenita, salta um no, e é no outro, ok? E aqui, já terminando. Terminando aqui a parte de... Deu na cadenita aí, do acabamento, ok? E agora, pra eu colocar as florzinhas... Eu vou contar um, dois, três, quatro. Vou colocar entre o quarto e o quinto, tá? Aí, tu coloca como tu quiser, ok? Eu vou colar com a nossa amiga cola, tá bom? Então, é isso, gente linda. Nossa roupa ficou assim, tá? Espero que tenha gostado, aprendido também, né? E não esquece de curtir, de comentar, de inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. E também lembrando que tem vídeo aula todos os domingos, tá bom? E mais roupa de boneco, é só clicar no link na descrição. Ou olhar no canal, que tem de tudo um pouco. Muito obrigada pela tua companhia, muitas graças, Deus te bendiga. Deus te abençoe, tudo de bom pra ti. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho